E aqui na capital também vai ter alteração no trânsito. A Morgana já está chegando aqui, mas antes uma informação importante. A Maratona vai fazer... Ai, ai, ai. Explica isso aí, Marista. Muitas alterações. Eu acho que é bom a gente deixar para a Morgana explicar que ela está bem por dentro do assunto, porque vai ter bloqueio na beira-mar, enfim, ela está por dentro de tudo. Vamos deixar para ela explicar, Fernando? Não, pelo amor de Deus, né? Vai, Morgana, explica aí. Oi, Maria, oi, Fernando. Isso mesmo, tem a Maratona Internacional de Floripa acontecendo nesse final de semana aqui na capital. A gente está na beira-mar nesse exato momento. É bom ficar atento a essas informações. A gente está até aqui pertinho. Agora houve uma colisão aqui. Um carro acabou batendo no outro, bem do nosso ladinho, segundos antes da gente entrar com ao vivo. Mas a situação aqui já está sendo resolvida só para contextualizar quem está em casa também nos acompanhando. Bom, mas em relação à alteração do trânsito para essa maratona, a maratona vai acontecer no sábado e no domingo, Maria e Fernando. No sábado, o trajeto é um pouquinho menor, né? É de 5 e 10 quilômetros. Então, por isso, a alteração no trânsito é menor o trajeto e também menor tempo. A gente preparou um telão para quem está em casa acompanhar bem direitinho como que vai ser a alteração no trânsito no sábado aqui na beira-mar. O trajeto do elevado do SIC até o trapiche da beira-mar norte fica fechado durante o sábado a partir das 4 horas da manhã. Então, todas as pessoas que vierem do norte da ilha, a principal alteração no trânsito é que chegando ao elevado para contornar por cima e vir pela agronômica para poder acessar o centro da cidade e também o continente. A faixa central da beira-mar vai ficar exclusiva para os atletas e o retorno dos atletas fica em frente ao terminal da Trindade. Os veículos da Mauro Ramos no cruzamento da beira-mar vão ser obrigados a pegar à direita aqui na beira-mar por conta dessas alterações do trânsito de sábado. Então, no sábado, a alteração começa às 4, 4 e meia da manhã, mais ou menos, e por volta das 8 horas da manhã, segundo a estimativa da organização do evento e também da guarda municipal, o trânsito deve estar fluindo já normalmente. Já no domingo, a maratona é um pouquinho maior. O percurso aí sim é de meia maratona e de maratona de 21 e 42 quilômetros. A alteração também saindo do mesmo ponto, do trapiche da beira-mar. A gente também acompanha no telão o trajeto dos atletas no domingo, que é um pouquinho maior. Eles saem do trapiche da beira-mar, vão até a beira-mar do continente, retornam, passam pelo trevo da seta, trevo da dona Benta, retornam e finalizam a corrida no trapiche da beira-mar. Do continente para o aeroporto, a ponte fica compartilhada com os atletas. Do continente para o norte da ilha, a ponte compartilhada também e vai ser obrigatório o deslocamento dos motoristas pela marginal da beira-mar norte. Do aeroporto para o continente, o trânsito vai ser pela avenida Jorge Lacerda, depois pelo bairro José Mendes, com acesso à ponte por dentro do Ticém. E no norte da ilha, para o centro e também para o continente, depois da Avenida da Saudade, tem que acessar o elevado do SIC, seguindo pela Agronômica e a Avenida Mauro Ramos, para acessar a ponte que vai ser esse acesso feito por dentro do Ticém. Então, alterações já previstas para o domingo também. No domingo, às 4 horas da manhã, o pessoal da Guarda Municipal já começa a fazer essas alterações. E no domingo, o trânsito fica interrompido das 4 da manhã até o meio-dia. A partir do meio-dia, tudo deve ser normalizado. Mas exigindo um pouquinho mais de atenção por parte dos motoristas, tanto no sábado quanto no domingo, porque além do trajeto que vai ser feita a prova da corrida, também vai ter muito mais gente aqui. Os hotéis estão praticamente com 100% de ocupação aqui no centro. São 14 mil corredores que vêm participar dessa competição. Então, um pouquinho de paciência para os motoristas. E para quem está passando agora aqui pela Beira Mar Norte, a gente está mostrando bem nesse ponto aqui. Um pouco antes ali do trapiche, houve agora uma colisão entre dois motoristas. Um acabou batendo atrás do outro. Então, um pouquinho de atenção também para quem está passando nesse exato momento por aqui. Maria Fernando, volto com vocês.